As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60 amperes, apenas 230 reais em até 4 vezes no cartão sem juros. Há 32 anos no mercado a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José, Rua Gerôncio Tives 502, fone 32409691. Em casa na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado, pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos Bicicletas. Dobradíceis. Motores. WD-40 Limpa, Desenferruja e Desemperra. Tá enferrujado? WD-40 A SKILL é a escola de idiomas que está ao lado dos verdadeiros campeões. Aqueles que enxergam no futuro a oportunidade e que, como você, sonha, acredita, persiste e conquista. Afinal, quem conquista faz SKILL. SKILL, inglês para campeões. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e, principalmente, no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica. Ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249-0023. Você precisa saber. Oferecimento WD-40. Limpa, desenferruja e desemperna. E DKP Móveis. Móveis sob medida é com a DKP Móveis. Olá! Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Você Precisa Saber aqui pela TVN. Eu quero lembrar que você também pode participar do programa Você Precisa Saber. Se está acontecendo algo aí na sua região que mereça destaque, se você tem alguma reclamação a fazer, alguma reivindicação, alguma denúncia, entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 483304-1888. 483304-1888. Você liga e nós enviaremos uma equipe até você. Vamos saber como fica o tempo em Santa Catarina na tarde de hoje e também para o dia de amanhã. Segundo a EPAGRE, teremos sol e calor em Santa Catarina. Com mais nuvens, pancadas rápidas e isoladas de chuva com trovoadas no meio oeste, no planalto sul, no litoral sul, no alto vale do Itajaí e no planalto norte. Hoje, temperatura elevada, com máxima acima de 30 graus na maioria das regiões. Na Grande Florianópolis, a máxima chega a 33 graus. Vento de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas. Amanhã, teremos presença de sol entre nuvens em Santa Catarina, com condições de pancadas isoladas de chuva, com trovoadas entre a tarde e a noite. Risco de temporal isolado. E a temperatura continua elevada. Vento de nordeste e noroeste, fraco a moderado com rajadas. E vamos às manchetes do programa de hoje. BR-101 Sul está bloqueada em Laguna. Havaí conquista terceira vitória consecutiva. Criciúma vence o Camboriú fora de casa. Egito confirma 74 mortos e mais de mil feridos após briga entre torcidas. Chico Anísio acorda após 20 dias inconsciente. Mega Sena acumula e pode pagar até 45 milhões de reais no sábado. Veja dicas de como se comportar no mar com sua embarcação. E também, o planetário da UFSC é referência em todo o estado. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já. A SKILL é a escola de idiomas que está ao lado dos verdadeiros campeões. Aqueles que enxergam no futuro a oportunidade. E que, como você, sonha, acredita, persiste e conquista. Afinal, quem conquista faz SKILL. SKILL, inglês para campeões. As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60 amperes, apenas R$ 230,00 em até 4 vezes no cartão, sem juros. Há 32 anos no mercado, a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José. Rua Geroncio, Tives 502, fone 3240-9691. Em casa, na indústria, para soltar o cadeado, para girar o parafuso, para guitarra, para o teclado. Para todo o mau contato, para toda a ferramenta, para o celular molhado, WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40. Quero fazer um convite especial para você, mulher vaidosa, contemporânea, que adora estar em dia, claro, com a sua beleza. Carlos Lima, pertinho do centro de Florianópolis, telefone, endereço, claro, no seu televisor. Além de deixar os seus cabelos lindos, hidratados, com belo corte, você também vai encontrar serviços de manicure, pedicure, maquiagem e penteado para você arrasar em qualquer evento. Além, é claro, de você encontrar serviços como massagem terapêutica. Inclusive, você que é nosso telespectador vai ganhar 50% de desconto, é verdade. Por isso, ligue e faça já a sua reserva de horário. Também você vai encontrar serviços de podologia e depilação. Afinal de contas, o verão está chegando e você tem que estar bela e muito bonita. Horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Estacionamento à porta, ambiente climatizado e é um atendimento super profissional, trabalhando com produtos de altíssima qualidade, que você e a sua beleza merecem. Carlos Lima. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249 0023. Muito bem, eu começo o programa de hoje com uma boa notícia. Depois de passar 20 dias inconsciente no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, Chico Anísio acordou e deu um sorrisão. A notícia veio da própria esposa do humorista, Malga de Paula. No dia de ontem, ela escreveu em seu Twitter a seguinte frase. Quem quer saber a última notícia sobre Chico Anísio? Depois de 20 dias dormindo, ele acordou e deu um sorrisão quando me viu. Viva! Mais cedo, o hospital havia iniciado o processo de retirada do respirador em alguns momentos ao longo do dia. A Anísio apresentava discreta melhora na função renal, mas permanece sedado e respira com a ajuda de aparelhos. A medicação que controla a pressão arterial está sendo reduzida. O estado é grave e ainda não há previsão de alta. Chico Anísio está internado desde o dia 22 de dezembro, quando foi diagnosticado com uma infecção no aparelho digestivo e, possivelmente, com pneumonia. No dia 14 de janeiro, ele foi submetido a uma cirurgia abdominal, onde um segmento do intestino delgado foi retirado para exames. Bom, vamos ver agora, na matéria da Giovanna Marca, os cuidados que deve se tomar na hora da navegação. Vamos ver? E o verão está aí, com temperaturas altas e praias lotadas. Mas, além de curtir areia, por que não curtir a água? Com jet skis e entre outros esportes que exige, por exemplo, uma embarcação como esta. E é nessa época do ano que as marinas saem ganhando, mas a marinha tenha muito trabalho pela frente. Cerca de 30 marinas sustentam um número enorme de embarcações na ilha. E o seu papel vai muito além do que simplesmente guardar a lancha, barco ou jet ski. A marina tem vários papéis junto à comunidade náutica. O primeiro é apoiar a navegação em parceria com a Capitania dos Portos, onde a gente faz todo um trabalho de colocação retirada das embarcações ao mar, fazer esse acompanhamento através de planos de navegação e dar suporte de manutenção através de mecânicos, através de outros profissionais da área, para qualquer necessidade que o proprietário da embarcação venha a ter. A relação de cliente com a marina é de suma importância antes e durante o passeio. Na verdade, a gente tem uma corresponsabilidade, por assim dizer, com o pessoal que está navegando. A gente faz um plano de navegação e isso é obrigatório para todo mundo que vai se fazer ao mar, onde vai ser informado para onde vai, que horas volta, quantas pessoas a bordo, quais os telefones a bordo, quem é o comandante, enfim, horário de retorno, todas essas informações necessárias para o caso de uma necessidade de resgate. Porque só é possível fazer um resgate eficiente se a gente souber exatamente aonde a pessoa foi. Então, para isso, a gente pede até que sejam atualizadas as informações, caso a embarcação saia de um ponto que ela diz que ia estar e vá para outro. Isso aí é importante. E claro que nesta época do ano, o movimento aumenta com a vinda dos donos da maioria das embarcações alocadas em Florianópolis. Sim, o fluxo aumenta muito, em torno de uns 30%, em função da parte turística. Apesar de que a gente está um pouco deslocado do eixo turístico aqui no Sambaqui, a gente está tendo mais visita de embarcações de fora, no sentido deles deixarem a embarcação o ano inteiro. Então, o pessoal de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, tem deixado as embarcações aqui, mas não tem levado de volta. Está ficando, por causa da dificuldade de vagas realmente nas marinas. Alguns donos de embarcações que não possuem habilitação ou preferem navegar simplesmente curtindo a paisagem e o momento com os amigos, podem contar com os profissionais como o Reginaldo, que está no aguardo de seu patrão, que vem do estado de São Paulo nas próximas semanas para aproveitar as férias. Reginaldo, há quanto tempo você está trabalhando como marinheiro? A profissional mesmo, estou trabalhando há oito anos com carteira profissional que eu adquiri na capitania do esporte Florianópolis. Agora, como que é, no caso, você trabalha para uma família, para um empresário e fica cuidando da embarcação dele aqui em Florianópolis? Isso, ele não mora aqui atualmente, agora está morando em São Paulo, eu fico anual com ele. Só trabalho só para ele durante o ano todo, temporada, e já estou quatro anos com eles. Diferente do que todos pensam em caso, por exemplo, da falta de combustível, a marina é que deve ser acionada, contrário de casos de extrema emergência, que se deve sim chamar a capitania dos portos. A capitania, ela não faz reboque de embarcações, isso está bem claro. A função da capitania é a salvaguarda da vida humana. Há casos em que os clientes têm ligado para o bombeiro para vir rebocar por causa de pane seca, por falta de gasolina. Isso não está correto. A função da capitania é, em casos extremos, de perigo da vida humana no mar. Aí sim, se aciona, o barco sumiu, não voltou, é fim de tarde, ninguém sabe onde está, se liga para a capitania e aí sim, se aciona o helicóptero, se aciona a lancha da capitania, todos os meios disponíveis para buscar aquela embarcação que está perdida. Aí sim, é a função da capitania. Todo ano, a capitania dos portos põe em prática a Operação Verão, que tem como objetivo averiguar e fiscalizar as embarcações e seus navegadores. Bom, como a Marinha faz todos os anos, na época do verão, isso é em nível nacional, nós intensificamos as nossas ações de inspeção naval. O que são essas ações de inspeção naval? São operações, são atividades, onde nós, primeiramente, quando nós fazemos abordagens nas embarcações, é no sentido de orientar, de conscientizar as pessoas, os condutores das embarcações. Todos os dias, três embarcações como esta partem da base da capitania dos portos, localizada abaixo das pontes, para fazer inspeção naval na Grande Florianópolis. Entre as infrações mais ocorridas aqui, são a falta de documentação do condutor, a documentação da embarcação e o que mais preocupa a capitania dos portos. A falta de respeito do limite de 200 metros de distância da orla, onde estão os banhistas. A norma da Autoridade Marítima nº 3, que pode ser lida por meio do site da diretoria de portos de costas, ela preconiza o seguinte, que uma embarcação a motor, jet que é uma embarcação, ela tem que navegar além da linha de 200 metros da praia. Se ela quiser se aproximar da costa, tem que vir perpendicular à praia, abaixo da velocidade. O que se quer com isso? É evitar acidentes envolvendo embarcações e banhistas. Então, as pessoas, o jet ski, para fazer essas manobras radicais, tem que fazer além da linha de 200 metros. E as embarcações também, lanchas e escunas também, além da linha de 200 metros. Notadamente no verão, principalmente aqui na Grande Florianópolis, tem um fluxo grande de embarcações, nós intensificamos, nós aumentamos o nosso número de inspeções navais para contribuir para um verão sem acidente de navegação. Muito bem. Estão aí as dicas, né? Se em terra já deve-se tomar todos os cuidados, no mar, com certeza, esses cuidados devem ser redobrados. Deixa eu falar um pouquinho agora da DKP Móveis. A DKP Móveis cobre qualquer oferta da concorrência. Se você está pretendendo trocar os seus móveis, seja de casa ou do escritório, não faça sem, antes, dar uma consultada na DKP Móveis. A DKP Móveis trabalha com matéria-prima de primeiríssima qualidade. Seus móveis todos são produzidos em MDF, um acabamento incomparável. E as melhores condições do mercado, tanto no preço final quanto nas condições de pagamento. Você pode parcelar em até 52 vezes pelo Construcar, até 50 vezes pelo BB Construção. Pode parcelar em até 10 vezes diretamente com a DKP, com cheque, com boleto, com cartão, da forma que você preferir, sem juros nenhum, sem acréscimo nenhum e sem entrada. Então, não deixe de dar uma ligadinha ainda hoje lá na DKP e aproveitar para renovar aí todos os seus móveis. Telefone é o 483249-6413. 483249-6413. Você também não paga nada pelo projeto. 483249-6413. DKP Móveis. E olha, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite de ontem, no concurso 1.359 da Mega Sena. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio ficou acumulado em 45 milhões de reais para o próximo sorteio, que será realizado no próximo sábado. Confira agora as dezenas sorteadas. 06, 10, 12, 17, 28 e 53. De acordo com a Caixa Econômica, 254 apostas fizeram a quina e receberão R$ 10.009,69 cada. Outras 13.663 pessoas fizeram quatro dezenas e ganharão R$ 265,83. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já. As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60 amperes, apenas R$ 230,00 em até quatro vezes no cartão, sem juros. Há 32 anos no mercado, a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José, Rua Gerôncio Tives 502, fone 3240-9691. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40 limpa, desenferruja e desempera. WD-40 limpa, desenferruja e desempera. Você procura conforto? Consultórios equipados? Profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. A SKIL é a escola de idiomas que está ao lado dos verdadeiros campeões. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica. Ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249-0023 Muito bem, eu começo esse bloco falando um pouquinho de futebol. Apesar de um futebol não muito convincente, o Criciúma obteve sua segunda vitória no campeonato catarinense. O time de Márcio Goiano derrotou o Camboriú por 2x1 na noite de ontem e chega a 6 pontos da competição. A partida foi no estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú. Os gols do Tigre foram marcados por Zé Carlos e o Camboriú descontou de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo com a cobrança do Meia Genin. Na próxima rodada, o Tigre recebe o Marcílio no Heliberto Ilse às 19h30 de sábado. Já o Camboriú enfrenta o Havaí na ressacada. Aliás, Havaí que também venceu na noite de ontem. Ainda não mostrou o entrosamento que o torcedor espera, mas garantiu a terceira vitória consecutiva, vencendo o Brusque por 1x0 no estádio Augusto Bauer. O autor do gol da vitória foi o Renato Santos, aos 34 minutos de jogo. No próximo sábado, como já citei, o Havaí recebe o Camboriú às 19h30 e no mesmo dia e horário, o Brusque enfrenta o Atlético de Ibirama novamente no Augusto Bauer. Com a vitória, o Havaí ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, logo atrás do líder, que é a Chapecoense. Bom, vamos ver uma matéria agora com a Cristine Luiz, o planetário da UFSC, é referência em todo o estado. É esse o tema da matéria, vamos ver? O equipe de reportagem veio até o planetário para conhecer um pouco mais das atividades do planetário, que é uma referência para alunos de escolas de todo o estado. Quem vai nos ajudar a desbravar um pouquinho desse universo é a Edna Esteves da Silva, que é a coordenadora do planetário. Tudo bom, Edna? Tudo bem. A Edna, gente, tem 27 anos já de planetário, é uma longa história. O planetário, sim. Então, o planetário iniciou as atividades em 1971, até uns 5, 6 anos atrás, nós tínhamos aqui só o planetário. O que é que é o planetário? É um equipamento, é um equipamento que simula o céu. Os planetários fazem isso, são simuladores de céu. Ou seja, dentro do planetário, você tem o básico, é uma noite estrelada com todos os astros que se vê a olho nu longe da iluminação urbana. É um espaço bastante atrativo para a população. O tema principal é a astronomia e a astronomia sempre atrai muitas pessoas. Pois bem, até uns 5, 6 anos atrás, era só o planetário nesse espaço. E daí, a partir da... a gente foi agregando, primeiro com o observatório, que tem aqui na frente, ampliamos as atividades. E em 2009, nós ampliamos mais ainda, quando o planetário passa a integrar o projeto piloto de um parque de ciências. Vocês estão vendo aqui que em volta do planetário, nós temos brinquedos educativos de ensino de física. Então, o aluno vem no planetário, assiste a sessão de planetário, em seguida ele vem aqui para a área externa e aprende um monte de conteúdos de física brincando. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho desses brinquedos, são brinquedos educativos. E você explica para a gente, então, qual é a utilidade de cada um. Então, essa também é a minha primeira vez no planetário e eu estou curiosa, vamos lá? Sim. Bom, essas crianças aqui vieram fazer um passeio muito bacana nessa manhã de quinta-feira, conhecer um pouquinho do planetário. Eles são de uma escola de picadas do sul em São José e eu quero saber agora o que vocês acharam do planetário. Bom, porque tem muita coisa interessante sobre o planeta. Muito brinquedo, quando é muita experiência para a gente. A gangorra. O filme lá dentro que a gente assistiu. E o que que contava esse filme? É o Esplaneta. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do funcionamento desse brinquedo, a gente vai fazer uma experiência, a Aline, que é formada em física, que vai inclusive explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse brinquedo. Vou falar com ela por aqui, ela vai conversar comigo. Nós estamos a 30 metros de distância. Bom, esse brinquedo aqui é como se fosse um telefone sem fio. Vou falar agora com a Aline a 30 metros de distância. Tudo bem, Aline? Tudo bem, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem você. Agora, conta para o pessoal de casa, qual é a proposta desse brinquedo? Então, esse brinquedo aqui a gente chama ele de parabólicas. Como a gente está vendo, são duas parabólicas a 30 metros de distância, onde as pessoas conseguem conversar como se estivessem uma do lado da outra. Na verdade, ele funciona devido ao formato parabólico dele, né? E a posição também do foco, que é essa bolinha azul onde a gente está conversando. É possível, Aline, fazer uma experiência como essa em casa? Olha, a gente encontra modelos de como fazer de cartolina, essas parabólicas que funcionam também muito bem em casa. Viram só que experiência fantástica. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do planetário, que é o carro-chefe aqui deste espaço. Vamos lá? Bom, agora nós estamos na sala de projeção do planetário e essa luz, esse ambiente mais escuro é propício justamente para que se possa fazer a projeção do céu estrelado. Estou aqui com a Edna novamente, que vai me falar um pouquinho, Edna, sobre esses 40 anos de modificações, né? A gente quer falar um pouquinho do que foi renovado aqui. Então, o planetário, até dois anos atrás, desde a inauguração, ele era equipado com projetor de planetário ótico. É um projetor de planetário que a gente chama convencional. Ele só projetava estrelas, mas era um céu muito bonito, realmente o céu era espetacular. Porém, nós não tínhamos recursos auxiliares de projeção. Recentemente, surgiram os planetários digitais. Então, a UFSC adquiriu, em 2009, um desses projetores, que é esse que vocês estão vendo aqui no centro. Esse projetor, ele faz tudo o que um planetário convencional faz, em termos de projeção de céu estrelado, e tem muito mais recursos, inclusive para projetar filmes. Então, isso nos ajuda muito, porque a gente atende em grande quantidade, né? Então, eu posso dizer que a principal modificação na sala de projeção foi a substituição desse equipamento. Segunda-feira, durante o dia, nós teremos sessões de planetário, às 9 horas, às 10 horas, às 14h30 e 16 horas, abertas ao público em geral. Não precisa agendamento. E à noite, nós vamos ter uma programação, mas aí é limitada a convidados. Bom, final de ano chegou, mas para o ano que vem, as escolas interessadas, né? A gente sabe que é uma referência para os alunos, eles adoram. Como é que funciona? No dia 15 de fevereiro, nós começamos a agendar as escolas para o primeiro trimestre de 2012, pelo telefone 3721 4133. Muito bem, tá aí, né? Legal. Mais uma atração para a população de Florianópolis, mais uma opção de lazer e o melhor de tudo, né? De graça, sem custo para a população. Vamos voltar a falar um pouquinho de futebol, porém agora notícia péssima, né? A pior tragédia do futebol mundial. O governo do Egito confirmou que 74 pessoas morreram, entre elas um policial. E mais de mil ficaram feridas nos distúrbios após um jogo de futebol do campeonato egípcio, no estádio de Port Said. Torcedores do Al-Mazri invadiram o campo depois da vitória por 3x1 sobre o Al-Arli e agrediram os jogadores do time visitante. Nas agressões foram jogados objetos como pedras e garrafas de vidro nos jogadores, além de atirarem foguetes contra os jogadores e também contra a torcida adversária. Segundo testemunhas, o elenco do Al-Arli, que conta com o brasileiro Fábio Júnior, ex-Flamengo, Internacional, Vasco e também em Ceará, deixou a cidade de Port Said em direção ao Cairo em helicóptero do exército, que foram enviados pela junta militar que governa o país. O time temia sofrer novos ataques caso viajasse em ônibus. A situação foi realmente vergonhosa. Nós que achávamos que tínhamos muitas violências em nossos estádios, claro que temos. Isso tem que acabar, as autoridades têm que tomar alguma providência. E a Copa do Mundo está vindo aí, a Copa do Mundo no Brasil, já está aí praticamente confirmado que será liberado a venda de bebida alcoólica nos estádios. Eu acho que deve ser repensada essa decisão. Bom, vamos falar um pouquinho agora de WD-40. Esse produto que há muitos anos é líder de mercado e não é para menos. O WD-40 realmente facilita o seu dia a dia. Isso é um produto para você ter em casa, no comércio, na indústria. A todo momento você se depara com alguma situação onde o WD-40 de fato resolve o problema para você. Acesse o site wd40.com.br. Tenho certeza que você vai se surpreender. O produto é realmente fantástico. Até a dona de casa, enquanto lava uma louça, acaba utilizando WD-40. Às vezes tranca um copo no outro, não quer se soltar, dá aquela pressão ali do ar. Passa um sprayzinho de WD-40 ali e faz com que os copos se soltem. Uma porta que está rangindo, um sprayzinho de WD-40, acaba com o barulho na hora, instantaneamente. Uma mancha de tapete, carpete, retira facilmente com WD-40. O celular que cai na água, molha, vai jogar o aparelho fora? Não. Passa WD-40, resolve. Ele volta a funcionar. Acesse o site. Não deixe de conhecer as milhares de situações onde esse produto de fato facilita o seu dia a dia. Você que não tem o produto ainda e deseja oferecer aos seus clientes, você comerciante, entre em contato diretamente com a indústria. O telefone do WD-40 é o 412109-8025. 412109-8025. WD-40. Esse facilita o seu dia a dia. E atenção, se você vai viajar em direção ao sul do estado ou Rio Grande do Sul, o tráfego foi interrompido há poucos minutos no quilômetro 315 da BR-101 Sul, em Laguna. O trecho foi bloqueado próximo à comunidade de Bananal, para a detonação de rochas para obras de duplicação da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista será liberada às 14 horas, mas o trânsito deve ficar complicado no local no sentido sul-norte. No dia de ontem, houve lentidão e filas de quase 60 quilômetros em dois trechos, de Sombrio a Araranguá e entre Tubarão e Laguna. O fluxo de veículos vindos do Rio Grande do Sul é grande por conta do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, comemorado em Porto Alegre no dia de hoje. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo o monitoramento do tráfego. É bom ficarmos atentos, né? Normalmente, quando há desvio, quando há lentidão, aumenta também os números de acidente. Então, se vai viajar, o bom é evitar esse trecho na tarde de hoje, né? Mas, se for indispensável a viagem, que faça com mais cuidado que o de costume. Com essa notícia, encerramos o programa de hoje, mas amanhã estaremos de volta, a partir do meio-dia, sempre com representação às 18h30. Eu aguardo por você. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima tarde. A você que nos assiste à noite, uma excelente noite e até amanhã. Você precisa saber. Oferecimento WD-40. Limpa, desenferrugem e desenferno. E DKP Móveis. Móveis sob medida é com a DKP Móveis.